Bem galera, essa é a parte até agora da filtragem que eu estou planejando. A filtragem vai ser feita até agora ou com uma bombona ou com um baldão, aqueles baldão de lixo. Ela vai ser tampada para não ter bicho dentro e aí eu estou planejando aqui como é que eu vou fazer. Aqui vai ser a área do filtro UV, que eu estou pensando se eu coloco uma ou duas lâmpadas UV de 13 watts. Já para queimar mesmo as algas e eu quero deixar essa água o mais cristalina possível para as crianças poderem visualizar os peixes, certo? Então vai ficar as duas lâmpadas aqui, o fio delas vai sair por aqui e será ligado, ok? Eu vou ter que colocar uma espuma para isolar, porque aqui em cima eu quero colocar mídias biológicas. Só que as mídias biológicas que eu quero colocar aqui são mídias biológicas de melhor qualidade. Então eu terei aqui provavelmente Matrix, Biozê, esqueci o nome da outra mídia, mas eu terei mídias de melhor qualidade aqui para impulsionar melhor o lago, certo? Aqui eu vou ter as espumas filtrantes nessa região aqui, que serão várias espumas de espessuras diferentes para poder pegar toda a sujeira mesmo do lago. E aqui também eu pretendo, entre as transições, colocar aquela colmeia, né? A gente chama de colmeia aqui, certo? A água vai vindo do lago por meio de uma... por mangueira e vai ser acoplada numa flauta que será feita de cano 3 quartos. Então cano 3 quartos todo furado para poder distribuir melhor em cima aqui a sujeira, certo? Então a gente vai fazer dessa forma. Vai ter também um cano ladrão, que caso, vamos supor, aqui entupa, as espumas filtrantes entupam, então a água vai voltar e aí eu tenho aqui uma mangueira que está devolvendo para o lago para não ter problema de vazamento, certo? Eu vou colocar aqui também um furo para sair a fiação daqui, obviamente. Ok, galera? Na hora de colocar os furos, essa água vai sair como? Tem a galera que coloca uma tubulação aqui direto. Eu não quero colocar um cano aqui. Eu quero fazer pequenos rasgos, que nem eu fiz no meu, porque eu acho que ele sai num formato mais de cascata, de cachoeirinha, uma coisa assim. Tudo bem, gente? Então esse daqui é o projeto mais ou menos que eu fiz, quem quiser, ele é baseado naquele meu projeto do meu laguinho, quem quiser dar uma olhada como é que funciona, como é que eu planejei mais ou menos, dá uma olhada lá nos vídeos substituição da lâmpada UV, que eu explico um pouquinho melhor como é que funciona. Beleza, gente? Então essa é a ideia aqui da parte da filtragem mesmo do lago. Beleza, gente?